e senhores quero trazer para vocês hoje aqui uma reflexão né que eu venho fazendo aí tem um tempo e que envolve dois jogos que eu gosto bastante pessoal que acompanha o conteúdo aqui também gosta bastante que são gostos com breakpoint e o Hell Divers 2 né porque que o Hell Divers 2 me fez mudar de opinião em relação a Ghost Recon Breakpoint confere o próximo vídeo aí que eu vou te explicar direitinho isso ok Luiz Guerreiros como sempre satisfação enorme ter todos vocês por aqui eu sou William Hoff e hoje é dia de voltar a falar aqui sobre Ghost Recon Breakpoint mas antes um recado aqui da NZ7 games loja parceira aqui do canal Ok e lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas Olha aí PS3 PS4 PS5 Xbox One Xbox Series Enfim tem tudo lá Ok para comprar é super simples link tá aqui na descrição vai lá escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais Ok quem quer rir tem que fazer rir guerreiros quem acompanha aqui o conteúdo sabe exatamente o que é que eu acho de Ghost Recon Breakpoint eu já falei algumas vezes sobre esse jogo na verdade já falei muitas vezes sobre o que eu acho dele né sobre o lançamento né todos os problemas que a gente teve uma série de promessas aí realmente a Ubisoft prometeu bastante sobre esse jogo e acabou entregando muito pouco a verdade é essa o jogo foi lançado sei lá faltando um monte de coisa que eles mesmo prometeram e olhando por um outro lado também o jogo é carecia de mecânicas básicas coisas que a gente já tinha no Wildlands por exemplo eram várias coisas eu nem vou dar exemplos aqui quem joga o jogo jogo vai lembrar aí complicado realmente bem complicado eram vários problemas bugs erros de conexão sabe esses foram os que mais me estressaram né os bugs nem tanto eu vejo muita gente reclamando de bugs mas os bugs realmente não me estressavam tanto até porque eles não interferiam tanto assim na minha gameplay eu experienciei poucos bugs a verdade é essa né comigo os problemas eram mais em relação a conexão mesmo enfim o pior de tudo para mim no meio dessa moqueca toda de problemas aí que era o breakpoint era o fato do jogo ser um jogo como serviço né que é um formato que é visto de uma forma muito negativa pela comunidade exatamente porque nós já vimos inúmeros jogos desse tipo que são meio que uma forma de arrancar dinheiro dos jogadores e só isso mesmo sabe a gente não consegue ver pontos positivos nesses jogos a maior parte deles e a maior parte mesmo sei lá mais de 90% deles é que a gente encontra aí no mercado de jogos pode dar uma analisada você vai ver que porra quase todos é sempre dessa forma eles não trazem conteúdo relevante é só tentando tirar a grana do jogador mesmo e aí lógico que quando a gente descobriu que o Ghost Recon Breakpoint também viria nesse novo formato lógico que aí ele já foi automaticamente criticado por um monte de gente eu também critiquei isso e assim é nesse contexto que eu quero falar aqui também sobre o Helldivers 2 né que é um jogo simples é um jogo sem muita pretensão mas ele entrega sabe ele é muito bom porque ele entrega ou pelo menos está entregando tudo que ele prometeu tá entendendo eu sei que o Helldivers 2 ele não é o único jogo a fazer isso tem vários outros jogos como serviço que fazem um trabalho super decente aí no mercado de games mas assim eu falo sobre os jogos que eu jogo né E eu não jogo outros jogos como esse se bem que eu joguei The Division também durante algum tempo tanto o primeiro quanto o segundo mas digamos que os jogos mais famosos assim é de jogo como serviço né eu não jogo que é o caso aí do Fortnite por exemplo Warframe né Enfim tem vários aí mas esses eu não jogo beleza ao contrário do Helldivers que eu joguei bastante agora tô jogando menos porque preciso produzir conteúdo em outros games também então não posso ficar parado no único jogo e Helldivers é o tipo de jogo que suga muito de vocês acaba jogando bastante eu joguei mais de 100 horas desse jogo sei lá em pouco mais de 20 dias sei lá 25 dias de jogo já já tinha mais de 100 horas de gameplay realmente é uma coisa impressionante e eu realmente fiquei muito impactado com a disposição da equipe para poder trazer coisas novas nesse jogo sabe e não só coisas novas coisas relevantes também muito interessante isso e aí eu sempre achei por exemplo que o Ghost Recon Breakpoint ele não tinha dado certo com essa estratégia de jogo como serviço porque essa proposta ela não encaixava muito bem com o jogo de tiro tático a minha ideia era essa só que depois observando o Helldivers 2 a dinâmica dele na forma de trazer conteúdo dá para perceber que assim meio que qualquer jogo poderia ser um jogo como serviço desde que seja feito da forma correta evidente né Imagine aí se o Breakpoint ele recebesse conteúdo regularmente não sei a cada mês né cada mês ele recebesse novas skins novas missões dava para lotar o jogo de missão secundária sabe modos de jogo armas novas enfim tá entendendo eu sei que que o Breakpoint ele também recebia conteúdo inclusive recebeu bastante conteúdo até se a gente for comparar em relação a Ghost Recon Wildlands mas eu digo assim regularmente não adianta você passar muito tempo sem receber um conteúdo e depois receber um monte de de coisa não é assim que funciona jogos como serviço eles precisam estar recebendo conteúdos sempre e num período curto de espaço entre esses update sabe para poder o negócio funcionar exatamente como acontece com Helldivers então assim eu acho que poderia ter dado certo Breakpoint inclusive serviria até de exemplo para vários outros jogos aí como é o que tá acontecendo com Helldivers 2 que tá inspirando aí vários outros jogos hoje em dia a gente já tem pipocando aí os rumores de que vários outros jogos nesse mesmo estilo já podem começar a aparecer até no próximo semestre aí sabe vai fazer escola tenho certeza que é o Divers 2 vai fazer escola aí dentro dos jogos como serviço enfim eu tava aqui pensando nisso esses dias e desse dia e compartilhar com vocês essa reflexão como é tá embaixo que vocês vocês acham disso se realmente vocês acham que o breakpoint poderia ter se salvado se ele percebesse mais conteúdos ou ou então comenta aí se a Ubisoft fez certo mesmo encerrar o negócio e partir para a próxima a gente já tá recebendo vários rumores aí de gosto de com over tô trazendo tudo aqui inclusive já tô encontrando umas coisas novas aí que eu achei bem interessante logo logo eu vou tá montando um outro vídeo beleza comenta aí embaixo e vamos conversar forte abraço a todos foco na missão e até a próxima